Uma pessoa te bloqueou de todas as redes dela, sabe por quê? Escuta com atenção, foi ela ver aquilo, ela entrou no teu perfil, ela viu, foi ver aquilo, na hora ela te excluiu, ela bloqueou, e eu vou te revelar o porquê, chega a arrepiar o corpo do profeta. Não conseguiu aturar, não conseguiu absorver, escuta essa revelação, que tem alguém que bloqueou, foi no xizinho e bloqueou, excluiu você de tudo, e tem um motivo, eu vou te revelar esse motivo aqui agora. Você até sabe quem que é, não adianta você querer fingir que não sabe, porque Deus já está trabalhando aí, Deus já está trazendo na tua memória, escuta toda essa revelação. Segunda-feira, 23 de outubro, dia que na boca do profeta Deus está falando contigo. Não é resposta de Deus que tu pediu, então é resposta de Deus que tu vai ter. Coloca já o teu nome aqui no coração para eu orar por você, orar pela tua casa, eu vou orar pela tua família. Aproveita, fortalece aqui o conteúdo do profeta com uma estrela, com um mimo, ajuda o profeta no engajamento, dando aqui o maizinho, me segue para revelações de Deus todos os dias. Escuta isso. Alguém não conseguiu se segurar e foi olhar as tuas redes sociais, depois que recebeu um recado, depois que recebeu uma notícia sobre você, ouviu falar de você, falaram que tu está bem, ele não conseguiu acreditar, ele pagou para ver, foi ele entrar nas tuas redes sociais e ver que de fato você superou, porque você e ele tiveram uma história, vocês construíram alguns sentimentos, só que ele não soube te valorizar, só que ele pensou que tu ia ficar para trás, pensou que tu ia regredir, ele pensou que você não ia conseguir avançar, escuta isso com muita atenção, porque me revela Deus, oh, é muito forte que ele foi olhar, ele começou a olhar as tuas coisas, ele viu que quem ficou para trás foi ele, você avançou, você foi, você está vivendo, na mesma hora, ele começou a bloquear você em todas as redes sociais, na mesma hora, ele começou a dar xizinho em tudo, começou a dar um follow, não deixou de te seguir, ele não consegue suportar, ele não consegue absorver, ele não consegue digerir, que você foi e ele ficou, só que se não deu certo esse relacionamento, a culpa não é tua mulher, a culpa é dele, que brincou com quem não tinha que brincar, fez o que não tinha que fazer, falou o que não tinha que falar, mandou que acelergue a leforgue a mandar a suria, diz o Senhor, porque na minha boca, diz Deus, a situação vai melhorar, mas para você, vocês não tem mais volta, não vai ter mais liga, não tem mais contato, só que se ele acha que você vai ficar por baixo, ele está enganado, porque o Senhor é contigo, o Senhor está abrindo o teu caminho, o Senhor está ali ampliando a tua jornada, os teus passos, e digo mais, você vai incomodar muito mais ainda, porque você só está começando, oh glória, descansa o teu coração, não dê lugar para vingança, não aja com a emoção, vai vivendo, deixa Deus ir cuidando, porque o teu nome está...